Fala, copywriters! Tudo bem com vocês? Ariadne Aquino por aqui em mais um vídeo relacionado ao CopyFest no canal do Copywriting Descomplicado. Hoje, com a Aline Lopes, e eu vou apresentar agora ela para vocês. Estudante de Jornalismo e Comunicação Social na FUC de Minas, coordenadora de atendimento na Monetize, quinta funcionária da Monetize, uma das mais antigas que a gente tem lá, parte do Comitê de Diversidade da empresa. Ela é também, hoje em dia, uma das mais jovens a ocupar um dos cargos de chefia na empresa. E, além disso, ela é empreendedora, artista, no Princess Mob. E agora, nesse currículo, a gente vai adicionar a apresentadora do CopyFest 2022. A Lília, eu quero começar te perguntando, pedindo para você falar um pouco da emoção, do sentimento que é ocupar esse espaço, né? Você que aí gosta de cultura, que gosta de representatividade, que luta, que batalha por isso. Quero que você fale um pouco para os nossos inscritos, como que é para você esse sentimento de ocupar esse espaço, de estar lá à frente do evento, suas expectativas. Primeiro que eu estou emocionada agora, porque ela está dando vontade de chorar. Você falei que ela ia chorar. Sim, agora bateu, assim. E eu acredito sempre que esse papo sobre representatividade, sobre ocupar espaços, sempre parece aquele discurso pesado, aquele discurso distante, quando, na verdade, a gente está falando de uma coisa muito simples, que é as pessoas se sentirem possíveis. Então, toda emoção que eu entendo e tudo que eu tenho de visão sobre ocupar esses lugares é sobre, primeiro, acreditar que é possível. Sim. Porque, dependendo do lugar que você vem, da cultura que você foi criada, você não acredita que você consegue alcançar muitas coisas. E não é porque você não acredita com se sentir incapaz. É porque, às vezes, não te ensinaram mesmo, assim. Não te estimula. Não tem um ambiente que te estimula. Não tem uma possibilidade de você falar que é possível. Hoje em dia, a gente, por exemplo, ainda tem a Maju lá no jornal Hoje, onde todo mundo olha e fala assim, ah, eu posso ser jornalista. A gente vai lá no Fantástico, a gente pode chegar lá. As referências. Mas ainda demorou muito para chegar. A gente está vendo isso agora, eu com 27 e você com 24, quase 25 anos. Enquanto uma nova geração está vendo isso com 10, 15. Para a gente já tem uma baita de uma diferença. A representatividade, ela é sobre isso. É sobre a gente se sentir possível. A gente entender que a nossa existência em vários lugares é possível. Porque quando a gente chega num lugar e vê um monte de gente que não parece em nada com a gente. Tanto de exterior, quanto de vivência, passado e tudo mais. Isso causa aquele sentimento do deslocamento. E quando a gente chega nesses lugares, por mais que muitas das vezes a gente é um só, é uma coisa única, assim. Pelo menos abre a porta para alguém e abre essa possibilidade de, opa, hoje só tem eu, mas daqui a pouco pode ter outra, daqui a pouco pode ter outra. E outra que até lembrar que eu não sou a primeira também dessas vivências. Tem outras meninas igual que a gente estava conversando mais cedo. Nath Finanças. Ela é uma menina nova. 28 anos, né? Que tem uma empresa, porra, falando de financeiro, sabe? Que tem uma outra entrega. Então isso é abrir possibilidades. E daqui a pouco pode surgir várias outras meninas falando sobre isso, se sentindo possíveis, se sentindo capazes, assim. Você falando isso me lembra muito a Rita Roman. Vou mandar esse trecho do vídeo para ela. Eu nunca vou esquecer do evento que eu fui. Porque ela foi a primeira mulher negra que eu vi no palco. E na época ela era estudante de publicidade, se eu não me engano. Ela tinha só 24 anos. E foi quando eu vi ela no palco que eu falei assim, eu vou palestrar no Copfest. Então no mesmo ano que eu vi ela no palco, foi o ano que eu decidi. E para quem não sabe, assim, apesar de introvertida, eu tenho meus momentos de introvertida. Eu sei muito, porque o evento estava rolando. Aquelas, eu fiz meu PPT da apresentação do evento na noite anterior. E eu lembro de eu estar lá chorando no sofá, falando, meu Deus do céu, eu não vou subir no palco. Aí eu subi no palco. Mas o que me deu mais frio na barriga, mais emoção, assim, depois, foi quando a gente enviou a pesquisa de satisfação do evento. E eu, como organizadora do evento, tinha acesso à pesquisa de satisfação. E quando as pessoas colocaram assim, ah, qual palestra que você mais gostou? Qual palestrante que você mais gostou? E aí algumas pessoas colocaram assim, ah, a gente não é aqui. Eu fiquei, meu Deus do céu, não quero mais isso, fechei a guia. Mas é um sentimento de uma conquista, assim, de um espaço que a gente ocupa. E eu só ocupei aquele espaço, porque eu vi outra mulher negra ocupando aquele espaço. E ela tinha a mesma juventude que eu. E eu lembro que em determinado momento do evento, ela falou assim, pode reparar que a gente consegue contar quantas pessoas negras tinha naquele evento. E eu sei, hoje, de cabeça, o nome das quatro pessoas que estavam naquele evento. E eu sigo eles, acompanho o trabalho deles. Então, eu sei a importância dessa representatividade. Eu vivenciei ela. E aquilo, estou chamando você para ser apresentadora por conta da sua história com o Copfest, por conta da nossa história com o Copfest, e por conta da sua tapastagem. Não é só porque, ah, a gente quer ter alguém ali para fazer uma representação. Não. Não é, como a gente brinca entre a gente, não é uma bolsa. Não é um... Não é um fantoche. É, não está ocupando para falar, olha, eu tenho uma apresentadora... Tem um chaveirinho. É, eu tenho uma apresentadora negra. Não, é uma mulher negra, capaz, empreendedora, líder, estudante. Eu senti isso a primeira vez que eu vi a Nina, Nina Silva, ela palestrando no RD Station. Eu chorei. Eu chorei. Do momento que ela subiu no palco, ela não falou nada. Na hora que eu olhei para ela, eu chorei. Eu só conseguia chorar, e chorar, e chorar, e chorar. Porque em 3, 4 anos de evento, eu nunca tinha visto uma mulher negra palestrando. Então, assim, na hora que eu olhei para ela, eu falei assim, cara! E, assim, é algo que... Aí, agora eu mostrei. Mas, assim, é algo que, para quem não entende essa falta, essa ausência, não faz diferença. Mas, para quem nunca lidou com aquilo, nunca viu, é tipo, cara, é possível, sabe? E essa coisa da gente se ver é o que torna realmente o sonho possível. A gente precisa ver. Qualquer sonho, a gente precisa idealizar. Primeiro, a gente vê até na mente, né? Sim. Ah, eu quero ter tal carro. Um carro vermelho, assim, assim, assado. Ah, eu quero ocupar tal profissão. Quero ocupar... Enfim, quero ir para tal país. A gente visualiza isso. E se eu nunca vi aquilo, como é que eu vou visualizar? Sim. Se eu nunca visualize, como é que eu vou desejar, imaginar aquilo? Então, é muito sobre isso. Que nem eu, se falassem assim, ah, qual que é o seu maior sonho? Então, gente, se eu fosse desenrolada, eu apresentava um TED Talk, que assim, falando rápido do jeito que eu falo, 10 minutos e a renda é super. E, Aline, eu vou te perguntar também outra coisa aqui. Você tem anos aí de experiência monetize, diversos eventos, né? Já tem aquela coleçãozinha de crachá? Já. É típico de quem vai para eventos de marketing, né? E eu queria que você falasse para o pessoal do Copywriting Descomplicada, que está aqui inscrito no canal e para os alunos também, estudantes de Copy, assim, alunos do Vitor, que vão para o Copyfest, também quem está se interessando pelo assunto, chegando aqui agora. Quais são suas dicas para quem vai para evento, né? Porque, geralmente, a gente vai para assistir palestra, para ver uma apresentadora linda no palco, mas também, como a gente pode tirar o melhor proveito disso? está aberto ao ambiente, às pessoas que estão lá. Porque, por mais que a gente tenha um conteúdo que é passado muita informação, a conexão que o evento traz é uma oportunidade única. Ainda mais que no nosso mercado, existem muitas pessoas que vêm de cidades distantes, ou então, vêm de narrativas, vêm de lugares que não têm aquela conexão, não têm aquele costume de conseguir trocar. Então, ali é o momento de você trocar com pessoas que estão na mesma jornada que você, umas mais à frente, outras um pouquinho mais iniciante, mas ali é essa oportunidade de conexão. E deixar vergonha de lado, né? Deixar vergonha de lado. A gente, às vezes, fica com aquele recidio de, ai, não vou chegar em fulano. Cara, chega. Chega, porque o máximo que a pessoa pode te falar é, não, não, na verdade, o máximo é ela não te dar muita ideia, e se ela não te der muita ideia, show, passa para a próxima, sabe? Olha, eu vou falar que eventos criam muita conexão, né? Porque... Não é à toa, a gente está aqui, a gente conheceu no evento, o primeiro evento das duas. Eu já estou na casa dela, entendeu? A gente se conhece de evento e eu estou há quatro dias no meio da casa dela, simplesmente. E a gente cria essa conexão e eu lembro que, por exemplo, eu fui para o casamento uma vez, aí foi a primeira vez que eu vi o Camilo coaching o pessoalmente, sabe? Eu tinha uma Bia que era super fã dele, eu também era fã do trabalho dele, né? E aí eu fiquei assim, tipo, gente, eu quero muito vai tjetar ele. Gente, eu sou uma das melhores tjetadas da minha vida, ele me passa o telefone dele, eu vou dar mensagem para a minha amiga, hoje eu sou uma amiga dele no Twitter. Então, é muito legal, assim, eu gosto, no primeiro momento eu sempre sou introvertida, né? Quando eu chego num lugar novo, quando eu estou ambientalizando. É, então, assim, às vezes o truque é, vai com o amigo, se você não consegue com o amigo, pega a pessoa que está na cadeira do lado e fala, vai ser meu amigo. Vai ser meu amigo de evento. Vai ser estranho. Mas eu faço amiguinha aqui na bancada de evento, assim, pra mim é... Ah, seja cara de pau. O principal é, seja cara de pau. O máximo que a pessoa pode fazer, ela não te dá muita ideia, mas você já não conhece aquela pessoa, então não tem diferença. Talvez você veja ela uma vez na vida, ou talvez seja a única vez na vida que mude a sua vida, vai que você saia dali com uma ideia genial juntos. Vai que um dia você ganha um amigo que depois você pode ficar hospedado na casa dele, entendeu? Eu tenho casa em dia, agora também. que você tá entendendo, então assim, não ter vergonha mesmo e é um exercício. Então, se chegar muito do nada é muito arriscado pra você, começa ali num momento descontraído, onde tem um bolinho, vai puxando assunto com um, ou então quando tem uma pessoa sozinha, já aborda ela sobre qual palestra ela tá curtindo mais ou pedir alguma informação é a melhor forma de você começar um contato ali em evento. Uma técnica que eu gosto também é... além de banheiro, né, porque eu sou rainha de fazer amizade no banheiro, eu chego no banheiro... Sai com a viagem, não faz? Eu sou essa. Eu saio do banheiro me apresentando pra todo mundo. No mundo feminino isso faz mais sentido, porque geralmente o banheiro tá mais lotado, mas de redes sociais. Porque geralmente o pessoal reposta, né, o evento, aí você consegue olhar, tipo, nossa, deixa eu ver, essa pessoa fez uma foto, uma história super bonita, eu clico no... Eu sou fonte quente, então, gente, eu clico no perfil da pessoa e vou ver, eu falo, nossa, eu vou lá e eu olho, tipo, nossa, trabalho com copy, nossa, trabalho na monetize, eu vejo isso, entendeu? Eu curto. Eu acho que é um bom jeito, assim, também, de quebrar o gelo. O evento te prepara pra vida, assim, quando você vai pro evento você ganha uma outra visão de mercado, de vida mesmo, de conexão, é... E pra quem trabalha com internet que geralmente tá home office ou geralmente você pode estar em qualquer lugar do mundo sendo nômade, vem aí um evento, um evento conecta, não tem como, é uma experiência única e que deve ser vivido. Aline, agora a gente vai falar de uma coisa que você entende e que você faz muito. Eita. A monetize é patrocinadora do Copfest, né, e aí já patrocinou o evento diversas vezes e vai marcar presença também nessa edição de 2022 e eu queria que você apresentasse um pouco da empresa pra gente, falasse da plataforma, se puder dar algum spoiler de uma novidade que tá vindo por aí que eu sei que você tem, aí que elas... Conta um pouquinho aí da monetize pra gente, apresenta pro nosso público, aqui, vamos lá. A monetize é uma impulsionadora de venda, então ela possibilita toda a sua venda, sua negociação online e te oferece um ecossistema pra facilitar o dia a dia do seu negócio. Então, com isso tudo, você consegue focar em vender e ter as melhores ferramentas, as melhores oportunidades pra poder gerenciar o seu negócio. Junto disso, a monetize vem do mercado de afiliados, mas estamos cada vez mais entendendo a possibilidade, as potências do monetize, por isso que a gente tem se posicionado como uma impulsionadora de vendas online pra além do mercado de afiliados. Não só a plataforma, mas também uma impulsionadora. por exemplo, nós temos a integração com a insete, que faz parte de alguns negócios da monetize, então a gente expande ali o nosso mercado, a gente começa com um posicionamento bem forte em cima do mercado de afiliados, mas consegue expandir isso pra além dessa bolha de afiliação somente. Então, se você tem um produto, um curso, uma mentorinha, tudo isso pode ser cadastrado na nossa plataforma, a gente oferece toda a segurança pra sua transação online, garantindo que todos os envolvidos daquela compra, daquela venda, vão receber tanto o dinheiro quanto o produto de uma forma segura e tranquila pra evitar transtorno. Uma coisa que eu gosto muito de explicar pras pessoas, principalmente o pessoal que não tá no mercado ainda do marketing digital, é como é legal a função de coprodução porque às vezes o pessoal fica assim porque fulano vai me engambelar e eu preciso de contrato de jurídico. Eu fico assim, gente, já cadastra na plataforma um coprodutor ali que a plataforma mesmo divide o dinheiro e aí já alivia também esse transtorno. E às vezes se você comprou um produto e esse produto tá disponível pra ser afiliado e você fala assim, meu, eu comprei, eu gostei e eu super indicaria. Por que não ganhar com essa indicação? Tudo que eu vejo hoje eu penso assim, cara, pra você ganhar aquela indicação. Nem tanto na academia, eu trouxe, eu trouxe o do online e eu trouxe pro offline na academia é o meu maior desafio com o marketing porque num mundo tão on eu fui pra uma área tão off. Então eu peguei todos os comerciantes da região, criei ele um programa de afiliados tal, tal, tal. E aí eles ganham e pra eles é tipo assim, uau! Então, o mercado de afiliados não é essa facilidade que todo mundo acha, não é aquele SME. não é o ganho dinheiro não é o ganho dinheiro. Ganhei 10 mil milionário em uma semana. Ganhei 10 mil trabalhando só 4 horas por dia em casa. É assim, possível? É possível. Igual ficar milionário em uma semana, só que pra isso é muito trabalho. É, não é tão fácil, não é o passo de mágica que todo mundo acha que é. Mas a Monetize vai estar no Copfest com stand, né? E se vocês quiserem conhecer mais da plataforma, vocês podem deixar aqui nos comentários, podem entrar no site, podem mandar mensagem pra ali também, aquelas dando trabalho já pra ela. Pode, mas pode sim, eu sou coordenadora de suporte, então precisou de qualquer ajuda referente à configuração da plataforma ou alguma requisição, pode chamar sim. Ou até mesmo se a pessoa quiser conhecer, você indica, né? Fala, chega assim, dá seu contato. fulano, vou te encaminhar aqui pra um entendente. Sim, sim. É isso, então é um prazer ter a Monetize mais um ano com a gente, eu amo trabalhar com vocês. E vou nos encaminhando aí pra última pergunta, e essa vai ser boa, hein? Aline, agora eu vou falar pra vocês uma coisa que pra mim é muito importante, e por ela ser muito importante pra mim, ela também é muito importante pro Copfest, e eu trago isso, né? Eu, quando eu trouxe a ideia do evento, de trazer um evento com representatividade feminina, eu só pensei na representatividade feminina. Aí eu tive dois anos de pandemia que me fizeram mergulhar nesse universo. E mergulhar nesse universo, ele é muito profundo, muito amplo, e hoje, pra mim, o empreendedorismo, ele é uma oportunidade pra mulheres, no sentido de ter independência financeira. no Brasil, o número de mulheres que, por falta de independência financeira, ficam presas em relacionamentos abusivos é altíssimo, e isso é algo que profundamente machuca meu coração, né? Então, no que eu puder ensinar empreendedorismo pra mulheres, dar visibilidade pra mulheres, oportunidade pra mulheres que querem trabalhar, que estão impulsionando seu negócio e começando, é algo que eu vou fazer, porque eu olho essa realidade e não é o meu desejo, não é o meu desejo que essas mulheres fiquem presas nessa situação por uma questão financeira, né? A globalização tá aí, tem oportunidade, tem mercado, e você, além de ter seu emprego, você também é empreendedora, né? Com o Princese Móvel. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o empreendedorismo feminino, você também se divide por enquanto entre o CLT e o seu negócio, você sabe desses desafios, você sabe também que empreender não é o ponto de fadas que se pinta na internet, tem muita luta, muita batalha, mas que também vale a pena, é possível, é que nem a gente falou no começo, a gente vê ali no palco, a gente acredita ter essas histórias, ter essa referência de quem já carpinou muito a estrada de terra, já abriu caminho, é, pra gente poder andar um pouquinho mais asfaltado. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, de como é você sendo empreendedora, sendo trabalhadora, de estar dentro de um mercado onde você vê muitos empreendedores, você tá literalmente vivenciando isso, como isso gera oportunidades, como, fala um pouco dessa sua vivência, você, eu vou entender, né? Empreendedorismo é algo que realmente movimenta a vida das pessoas, movimenta a economia, abre portas, amplia a concorrência, amplia possibilidades, gera conexões, só que ainda tá muito no discurso através dos homens e tem todo um contexto histórico do porquê disso, né? O homem sai pra trabalhar e a mulher cuida da casa. E quando eu vejo o empreendedorismo feminino em pauta, eu fico muito feliz também, porque é sobre isso. Mulheres tendem independência financeira, a visão feminina no mercado é extremamente relevante, porque homens criarem produto pras mulheres, a gente tem alguns exemplos, assim, de como que claramente não foi feito por quem usa aquele produto muitas das vezes. Então tem aquela diferença entre o que a empresa faz, o que o cliente recebe e não conecta. Uma das coisas que eu mais gosto de pensar é que mulher é o que mais consome. Não, não tem como falar que mulher não consome. A gente consome sobrancelhas, cílios, maquiagem, depilação de cabelo, roupa, porque é assim, quando você fala de uma roupa masculina, você fala de uma calça, de uma camiseta e de uma bermuda. Beleza. Quando você fala de uma roupa feminina, você tá falando assim, de uma camiseta, de uma camisa, de um cropped, de um blazer, de um sobretudo, de uma calça de alfaiataria, de uma calça jeans, de uma calça lego, de um short jeans, de um short biker, de uma saia jeans. E aí você vai entrando, tipo, até questão de sapatos, Não que o mercado masculino não tenha, mas o mercado feminino tem numa diversidade, numa amplitude muito maior. Até porque a forma como a mulher consome hoje em dia também mostra muito a... externaliza muito a sua personalidade. Então a gente precisa ter muitas opções, porque são muitas personalidades. E por que não é a gente criando para a gente? Sim. Porque é a gente que consome. Muitas mulheres consumindo, mas poucas mulheres produzindo. Essa conta não fecha. Não fecha. E até mesmo esse alto consumo das mulheres também tem algumas questões até contraditórias em cima disso. Por que uma mulher, pra ela se sentir bem, ela precisa estar com a maquiagem, estar com o cabelo, estar com o cabelo, estar com o cabelo, e o homem ele vai básico e tá tudo bem. Só que essa contradição, essa contribuição dos horários de diferentes ângulos e a partir da visão das mulheres é o que faz o negócio girar. Então assim, criou-se o produto, por exemplo, pra cabelo. E aí os caras acham que todo tipo de cabelo é um cabelo X. E aí vem a Azul e fala não, peraí, mas eu posso ter o X, o Y e o Z. Todo tipo de roupa, todo tipo de calça, tem que ter um corte Y. E as meninas falam não, tem Z, tem blá blá blá. Olha que louco. Então é a gente conseguir, a gente é muito plural como mulher, então isso soma na questão toda. Eu tava viajando agora e eu tava com uma menina e eu falei assim pra ela, ah, eu tenho a mesma questão que você. Eu tenho um quadril largo, bumbum avantajado, uma cintura fina. Aí ela falou assim, nossa, eu sofro da mesma coisa. Então assim, às vezes na minha cintura, no meu quadril, às vezes no meu quadril, é, no quadril a minha calça é 42, a cintura é a minha calça 38. E aí ela falou de uma menina que ela conheceu, que saiu do emprego, que largou tudo, pra construir uma marca de jeans, que era exatamente isso. Pra quem tem muito bumbum, muito quadril, mas tinha uma cintura fina. Eu pensei assim, gente, isso é genial. Porque se eu vejo uma marca fazendo isso, eu compro. porque às vezes quando eu vou... Essa calça aqui pra mim eu tô um pouco larga na cintura. Porque às vezes quando eu vou na loja, a pessoa fala assim, qual que é o seu tamanho? E cada loja tem uma forma. Aí eu falo assim, me dá uma 42, uma 40 e uma 38, porque eu nunca sei qual que eu vou entrar. Eu sei que na 44 eu não entro mais, mas eu tô entre outros três números, sabe? Então, quando eu vejo um empreendedorismo feminino, uma mulher escrevendo uma copy, e ela consegue atingir o público, não é que ela consegue atingir o público, é que ela vencia aquilo ali. Então, pra ela, ela tem uma facilidade. A vivência traz uma essência que não dá pra... Traz um diferencial. E é o que a gente procura. É a identificação. Não tem outro caminho. Então, às vezes você gosta de um negócio, por exemplo, deixa eu pensar do que eu gosto. Eu gosto do fitness. Vamos dar esse exemplo. É o que mais se aproxima assim da minha vida. Se vocês pedem pra vender um produto fitness, eu consigo vender super. E aí, é tipo... É, então, eu já tenho... Eu já tenho um... Eu gosto de pensar nesse caminho, né? Eu já tenho algo que eu me identifico, que é o fitness. Como que eu posso trabalhar dentro desse mercado do empreendedorismo? Ah, se eu vou ser afiliada, então eu vou fazer um review de um way, eu vou falar de uma loja que vende um look Tudo na linguagem feminina. Tudo na linguagem feminina. É, bem grave vencer com o rap, por exemplo. Exatamente. Eu consumo muito rap, cultura underground, cultura de street. E é louco, assim. Eu vou dar um exemplo até real. Esse tênis aqui, ó. Vou mostrar o tênis? Pois é. Ele é unissex. Por quê? Toda vez que eu vou comprar um tênis, os tênis mais legais são tamanhos masculinos. Eu não sei da onde que o marketing, a linha de produto da Nike, acha que as meninas só gostam de uns tênis broxante, com florzinha e cor sem graça. Vai tentar comprar um Jordan legal? É uma merda. Não tem do nosso tamanho. Isso é pequeno. Eu sou Nike Girl, não vou ter que falar. Quando você coloca 36 no site da Nike, só parece só essas coisas abençantes, sabe? As coisas sem graça. E os tênis mais legais, as roupas mais legais, já se entende que é dos caras, assim, os cortes geométricos, sabe? Assim, as coisas... A Nike é o melhor exemplo, porque realmente é algo que eu tava até reclamando esses dias com um amigo meu. Falei, porra, eu tô tentando achar um tênis, eu não consigo. Os tênis, todos os que eu quero, é tamanho grande. Então, assim, cadê a galera? O que é que importa, né? Por que as meninas não tão consumindo isso? Porque tem quem consome. Tanto que tem vezes que é mais fácil achar no camelô essas mesmas marcas, porque aí a galera já fala isso pro público, mas é um público que às vezes é a própria marca. Sim. Então, esse olhar de dentro, esse olhar de, opa, as meninas também consomem isso aqui, quem disse que não? Sim. É algo que só quem tá no meio dessa vivência entende. Por exemplo, a cultura, a degraude, a cultura do rap, até pouco tempo atrás era muito comum dizer que rap era coisa de homem. A Princess Mobile, por exemplo, vem muito em cima disso, de não, a cultura no degraude, a cultura street não é só de homem, o jeito de falar, as referências. E o Princess Mobile é um empreendedorismo também, né? Não é só, você pegou algo que você gosta, criou uma marca, trabalha na marca e hoje a marca ela se transforma, tá se transformando em um negócio onde quem entra lá já fala assim, eu quero a camiseta, tipo eu gente, sabe? Tô esperando a minha já, vocês vão me ver usando Princess Mobile por aí e já traz essa cultura do street. Ela vem muito dessa ausência das meninas chegarem no lugar e só ter uma visão masculina e falar, pô, mas eu sou mulher e eu não quero ser comparada, você já deve ter ouvido isso de, nossa, você é muito menininho. Não, eu sou mulherzinha. Só que ser mulherzinha não precisa ser desse jeito que vocês estão falando. Traz aquela pluralidade, existem meninas que gostam de várias formas e nem por isso eu deixei de ser mulher. Eu gosto muito de pensar. Nem por isso, eu não quero ser comparada com um homem pra poder falar que eu gostei daquilo, sabe? Eu gosto de pensar na pluralidade, tipo você, tem a Aline que é investidora, tem a Aline monetize, tem a Aline da Princess Moby, tem a Aline que às vezes aparece nos stories com uma princesa, outro dia ela aparece completamente underground. Eu sou de blazer aqui agora. Então eu gosto dessa pluralidade feminina e lembrar que a gente não é uma única coisa, né? E eu gosto também de pensar... Nenhuma coisa que as mulheres sabem fazer muito bem é essa pluralidade. Exatamente. E o que eu gosto de pensar também é que diversão não anula competência, né? A pessoa tá vendo a gente aqui, falando de negócios, falando de eventos, de apresentação, e aí se a pessoa chegar lá no meu TikTok e ver uma dancinha, ver uma trend, talvez eu sou só uma pessoa que gosta muito de vídeos e gosta muito de trend e não é ali que eu tô falando do meu trabalho. Exato. Então saber olhar pra uma mulher dessa forma, com esse carinho, com esse afeto, também é muito importante. E reforçar isso pras outras mulheres também não pensar. Às vezes eu vejo as pessoas muito engessadas, né? Que nem eu tenho... Até te falei que eu não gosto de colocar meu emprego na minha bio do Instagram. Porque ali eu não falo do meu trabalho. E o meu trabalho também não me define, eu não sou só o meu trabalho. Então eu brinco que o meu Instagram é um monólogo, né? Eu gosto muito de teatro e meu tipo de teatro favorito é um monólogo e eu falo sozinha nos stories. É tipo assim, sozinha assim, às vezes com 300, 600 pessoas que me assustam um pouco. Mas eu gosto de pensar aquilo como um monólogo. Mas quem me vê ali me divertindo, falando da minha vida fitness, falando que odeio tomar Whey, mas eu tô tomando, não necessariamente sabe que, olha, são três dias sem dormir antes de entregar o evento, sabe? Quando termina o evento, quando eu fecho a porta, eu começo a chorar, tipo, eu não acredito que deu certo. Que até dá tudo certo, pode dar tudo errado. Sim. E é isso, eu gostei muito de entrevistar você. Acho que o pessoal também vai gostar muito desse conteúdo, de poder conhecer você um pouquinho mais. Simo bastante, Copfest, espero ver todos lá. Ela vai estar no palco, literalmente, ela vai ver todo mundo de lá. O Copfest 2022 acontece dia 17 de setembro na Casa Pompeia, em São Paulo. E eu espero todos vocês lá, né? O link pra você adquirir seus ingressos tá na descrição do vídeo. Precisando de qualquer coisa, informação sobre o evento, informação sobre a monetize, dúvidas, comentários, likes, deixa tudo aqui embaixo. Eu acho, Amael. Ótima mesmo. Prometo que minha voz não vai estar assim no evento, tá? Porque aqui o frio de São Paulo acabou comigo, por isso que eu tô com essa voz aqui meio aracido, ômega 3, mas prometo que eu vou estar com a voz bonitinha até lá. É isso. E interage com o nosso conteúdo, acompanha o evento até chegar lá, a gente vai estar trazendo diversas mulheres aqui pra falar de diversos assuntos relevantes e tá sendo um prazer pra mim ter a oportunidade de não só dar visibilidade pras mulheres do mercado, mas também de levar as mulheres que me cercam junto comigo nesse projeto. Ah, que verdade. Gente, beijo de luz, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.